Rapazes amados, amados, há um ano e cinco meses atrás aí, conheci esse homem de Deus aqui, vim meio desconfiado pra cá né, mas só que cheguei aqui, meu coração pegou por essa família aqui né, tá vindo mais gerações aí, que tá me apegando, nem sempre a gente tenta agradar todo mundo né, mas só que esses pastores que tem aqui na Paz em Cristo, agrada qualquer pessoa, se não agradar não é os pastores, vai cacar o defeito em outra coisa, mas esse pastor aqui, quem não dá bem com eles, não dá mais com ninguém, pastor Willian te amo hein, pastor Alex te amo também viu. Ó pastor, é pouco de coração, a gente viu que o senhor necessitava de um sapato novo, pastor de coração, foi os seus discípulos que demos para ti, glória a Deus. E eu queria que abre, 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 uhul. E eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, Jesus, 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 onde está, Senhor? Senhor, eu quero ficar, eu quero ficar, ouvindo a batida no teu coração, E te abraçar, eu quero ficar, ouvindo a batida no teu coração, Jesus, 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 Jesus Eu quero agradecer